Pois bem, a equipe de jornalismo volta a mostrar a situação aqui da estrada de Sumaré, essa MGT que pertence ao município de Patos de Minas. Ela foi pavimentada há poucos anos, é uma rodovia nova, dá acesso a alguns distritos aqui da cidade, só que um fato chamou a atenção nos últimos dias de equipes da prefeitura trabalhando para limpar o canteiro central e também as laterais que estavam sujas. De acordo com a prefeitura, a limpeza foi feita para melhorar a visibilidade dos motoristas que trafegam aqui nesta rodovia e também de pessoas que caminham pelo local. O problema é que esse serviço, segundo algumas pessoas, não ficou bem feito como era para ser. Eu vou conversar agora com uma pessoa, Antônio Carlos, o Tintim, mais conhecido aqui na cidade, que entrou em contato com a nossa reportagem para denunciar que as coisas não ficaram como era para ser, inclusive com muitos problemas com relação ao meio fio que foi danificado, é isso? É, eu achei interessante porque é o seguinte, é a primeira vez que faz um tipo de serviço desse aqui. As outras vezes viam uma roçadeira de braço, passava, limpava e tal. Esse ano agora, deve ter sido uma paga carregadeira que eu não estava aqui no dia, estava viajando, mas como você viu, danificou demais o meio fio aí, sabe? E vai atrapalhar, porque esse meio fio, que a água que cai na pista vai para ele. Agora essa água deve voltar para o meio da pista de novo. Então, eu achei que o serviço foi um mal feito, ou também o tipo de máquina que não foi adequada para vir para cá, talvez nem o operador não teve culpa, porque era o único recurso que eu tinha, era a máquina. Então, não é exagero, quem passar aqui vai ver, que realmente quebrou todo o meio fio que foi feito, e aí é uma rodovia aqui que tem um acesso muito grande de ciclista. Se você passar por aqui na parte da manhã ou na tardezinha, tem muitos ciclistas que rodam por aqui. Realmente ficou muito ruim o serviço e danificou bastante aqui. Sem falar o seguinte, que ainda eles pegaram os entouros e colocaram em cima da cerca. O aceiro, né? Nas imagens do nosso cinegrafista Gustavo Brito, dá para ver que o aceiro também, ele ficou, não ficou completo, né? A gente vê que algumas partes estão mais bem limpadas, outras com pouca limpeza. O que você acha, avaliou desse aceiro aqui, que eles fizeram a margem da rodovia? Dos dois lados, eles tiraram o aceiro e jogaram em cima da cerca. Agora, como é que você faz o aceiro entre a cerca? E não tem jeito. Ficou difícil. Então, realmente foi um serviço muito mal feito. Agora, outra coisa que chamou a atenção, o senhor Antônio Carlos, é com relação ao show que teve aqui na parte de cima da cidade, onde movimentou muitas pessoas. E de acordo com o Tintin, o que espantou ele também, é porque essa limpeza que nunca tinha acontecido, aconteceu bem nas vésperas do evento. Foi isso? É, coincidência ou não, foi... Eu acho que quem produziu o show não tem nada a ver com isso, sabe? Eles vêm aqui e limpou uma limpeza muito bem feita, muito boa, na véspera do show. Eu não sei se foi coincidência ou não, mas foi feito. Porque isso aqui custou dinheiro nosso. Eu acho que eles tinham de vir cá e fazer de novo o Meifí, que eles quebraram. Entendeu? Porque isso aqui foi feito há uns anos atrás e custou dinheiro. O Meifí que estava bem feito, né? Estava normal, estava funcionando. Se foi bem feito ou mal feito, isso não é o que a gente vai julgar. Vai julgar que estava funcionando normal. Aí vem cá, quebrou e agora? Quem vai arrumar? E time que está ganhando não se mexe.